Salve de luz, paz e bem, com toda alegria, com toda paz de Deus, que é o que nós mais precisamos meditar, refletir e rezar e clamar e trabalhar pela paz, sobretudo neste momento em que estamos vivendo. Nosso muito obrigado a você que está sempre aqui no nosso canal Rádio Padre Ângelo Márcio. Muito obrigado, você inscrito, você que ainda não é, convide, se inscreve em nosso canal, você que por acaso está chegando aqui, não é ainda inscrito, por acaso chegou aqui, seja bem-vindo e você que já é inscrito, que você possa distribuir este vídeo, passe ele para outra pessoa, compartilhe ele com outra pessoa e convida a outra pessoa também, o seu amigo, sua amiga, o seu contato, os seus familiares, o seu grupo aí na sua comunidade, na sua paróquia, a também fazer parte conosco, a somar forças aqui conosco também no nosso canal de evangelização, no canal YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio. Nós temos também outros meios também, que é justamente o Facebook, nós temos a página Padre Ângelo Márcio, nós temos também no Instagram, Rádio Padre Ângelo Márcio e também no Twitter, no TikTok, tudo o nome é Rádio Padre Ângelo Márcio. E nós levamos também, levamos todas as terças-feiras ao ar também pela Rádio Esmeraldas, 87,9 FM, o programa próximo domingo, você pode acompanhar, sintonizar em Esmeraldas pelo rádio mesmo, né, 87,9 FM. E na sua casa aí, em outros lugares, perto ou longe, fora da Grande Esmeraldas, você sintoniza pela internet, você procurar Rádio Esmeraldas, 87,9 FM, é tudo de bom, se ligar e nos acompanhar. Isto nas terças-feiras é o programa próximo domingo, onde nós trazemos a liturgia. Hoje mesmo, nós estamos trazendo a primeira leitura, Isaías 45, versículo de 1 a 6, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5, né, a segunda leitura, o Salmo 95, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. E agora vamos trazer o Evangelho, que é Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21. Quero também lembrar a todos, aqui no nosso YouTube, Rádio Padre Ângelo Márcio, nosso canal, né, no YouTube, nós queremos lembrar que todas as sextas-feiras também nós temos a nossa programação na Rádio Esmeraldas, 87,9 FM, o programa Momento de Esperança. Quero mandar um abraço para o Marcinho, para o Rodrigo, para a Maria, para toda a equipe, para o Pedro, todo mundo que compõe a grande equipe Esmeraldas, 87,9 FM. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus, mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Jesus, não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse, hipócritas, por que me perguntas? Preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe, então, a moeda. E Jesus disse, de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam, de César. Jesus, então, lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos, esta é a liturgia, né, então, do próximo domingo. Vigésimo nono domingo do tempo comum, quando nós também aqui no Brasil, ou melhor, no mundo todo, temos o dia mundial das missões, dia mundial das missões e da santa infância missionária, tudo comemorado no próximo final de semana. E assim nós ouvimos este belíssimo texto, primeiro, lá em Isaías 45, o rei pagão, Ciro, instrumento de salvação nas mãos de Javé, o rei verdadeiro. É o rei Ciro, né, que fez os judeus voltarem para o exílio, embora ele conheça Deus só por ouvir falar. Conforme a gente pode ver nos versículos 4 e 5 do capítulo 45, que ouviremos este domingo. Então, na verdade, meus amigos, é Deus, ele mesmo, que permite com que, através de Ciro, o povo volte para a sua casa, volte para a sua terra. É muito importante nós pensarmos essa leitura no contexto desses dias de hoje, em que nós estamos vendo aquele povo, ali na faixa de Gaza, sendo encurralado, encurralado de todos os lados. De um lado, o terror do grupo Hamas, né, de outro, o terror também, de certa forma, do Estado, do Estado, da nação ali, da grande nação, que é o Estado de Israel, com apoio norte-americano. Então, o povo está encurralado, numa verdadeira armadilha. Se parar, o bicho come. Se correr, o bicho pega, né? Então, é uma situação dolorosa. Como que depois de bombardear o povo, tantos dias, deixá-los sem água, sem luz, sem gás, sem comida, sem alimento, sem água, sem nada, depois fala para eles saírem de casa. E eles saem de casa, o Hamas fala, Não, vocês não vão sair de casa, não. Vocês vão ficar em casa. Meu Deus, que sofrimento, não é, minha gente? Pois bem. E assim ouvimos também o Evangelho, onde nós temos que ficar atentos ao seguinte. Há diversas maneiras de interpretar a controvertida frase. Os pobres devem, os padres devem ficar na sacristia. Negócio é negócio. Há igreja à parte. O que é bom para César, é bom para Deus. Dai a César o que é de César. Dai a César o que lhe pertence em justiça, mas não o que não lhe pertence. E há Deus também. Dai a César o que é de César, dando a Deus o que é de Deus, primeiro. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6, 33. E então sabereis atender com justiça as exigências da ordem política. Esta última interpretação nos parece mais conforme o Espírito do Evangelho. Jesus admite as exigências da ordem política, mas relativiza-as, subordinando-as às exigências de Deus. Ou seja, meus amigos, o Evangelho do Próximo Domingo, ele trata de uma questão de política. Sim, dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. O que é de César, meus amigos? São as coisas deste mundo. São os prazeres carnais, às vezes, regrados. O ter pelo ter. O poder pelo poder. Isso pertence a César, isso pertence ao mundo. Agora, o que pertence a Deus? A vida, em primeiro lugar. A vida das crianças palestinas. A vida das crianças também israelenses. A vida dos jovens, dos idosos, dos trabalhadores. Isso pertence a Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Nós defendemos a vida, vida plena para todos e em todas as fases. Nós não defendemos a vida só antes dela nascer, não. Só a vida do nascituro, só a vida ali no ventre da mãe, não. Nós defendemos a vida também depois que ela nasce. E o que é defender a vida depois que ela nasce? É não apoiar, por exemplo, guerras. É não apoiar, por exemplo, a indústria das armas. É não achar que armas e armas é que vai trazer paz. Esta não é a nossa visão de cristãos. Esta é a visão mundana. A visão do cristão, ele coloca em primeiro lugar, é o amor, a solidariedade, o diálogo, o ouvir o outro. Olha aí o Papa Francisco realizando lá em Roma o sínodo, buscando ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, como diz o livro de Apocalipse, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Olha lá o Papa reunido com representantes, os padres e as madres sinodais que estão refletindo sobre o futuro, sobre o presente, buscando inspiração lá no passado, mas nem no passado há 100, 200, 300 anos só não, é lá no início da igreja, lá nos evangelhos, lá no evangelho de Mateus, que traz claro para nós qual deve ser o traje da festa, nós ouvíamos no domingo passado, qual que é o traje da festa? a prática da justiça, a solidariedade, o amor fraterno, a defesa dos pobres, dos órfãos, dos imigrantes, eu estive preso, e o que você fez? Eu estive preso na faixa de Gaza, porque é isso que acontece ali na faixa de Gaza, a faixa de Gaza é como diz várias reflexões de teóricos, de gente que conhece bem o assunto, cientistas sociais e políticos, eles dizem que a faixa de Gaza é como se fosse o maior campo de concentração que tem no mundo, é um campo de concentração, e não é desde agora não, lá tem até um muro que separa, está ali, e não era assim até 1948 não, havia promessa de criar-se dois estados, o estado palestino e o estado de Israel, criou-se o estado de Israel e ali a palestina está ali, vindo de trás de guerras e guerras e guerras, aí mata-se um grupo, elimina aquele grupo, estão agora para eliminar o Hamas, mas isso aí logo germina um outro, logo aparece um filhote de novo, um novo ali, então vai tendo vingança atrás de vingança, revanche atrás de revanche, e nunca há paz, então meus amigos, que nós cristãos, né, possamos buscar ter a paz, é isso que eu te convido, você, querido ouvinte, esmeralda, 87,9 FM, muito obrigado por você estar aqui, unido conosco, daqui a pouco nós voltamos para concluir o programa, e que eu convido você, aqui nas nossas redes sociais, Rádio Padre Ângelo Márcio, YouTube, Instagram, né, Parno Facebook, vamos construir a paz, vamos promover a paz, aí, onde nós estamos, como é que a gente promove a paz onde a gente está, com um sorriso, com um olhar, um olhar nosso pode promover a guerra, a língua, é uma grande arma, mas ela pode ser também uma ferramenta, para anunciar, um instrumento, para anunciar a palavra, anunciar o amor, a compreensão, que assim, nós possamos vivenciar, sempre, a nossa caminhada, muito obrigado a você, que nos acompanhou, aqui neste vídeo, que Deus te abençoe abundantemente, saúde, paz, desejo uma ótima semana, para você, né, hoje é o dia mundial da alimentação, né, dia, 16, de outubro, é, que possamos melhorar a nossa alimentação, diminuir açúcar, carboidratos, massas, muita carne também, evitar refrigerante, evitar alcoolismo exagerado, né, e buscar alimentos saudáveis, frutos, verduras, naturais, agricultura familiar, e etc, né, e, é, vivamos essa semana bem, essa semana, em que vai concluir, com o dia mundial das missões, e sejamos generosos, viu, com a coleta, nesse próximo domingo, quem sabe, arruma com seus amigos, com seus vizinhos, aí, para ajudar também, para você levar uma boa coleta, uma boa oferta, na missa, no próximo domingo, aí na sua comunidade, para ser, é, colocada na, nas pontifícias, obras missionárias, no mundo inteiro, o Senhor te abençoe, pela edição de São João Paulo II, e São Judas Tadeu, e São Lucas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Grande abraço.